Bom dia! Vale a pena treinar duas vezes por dia para aumentar o volume de treino? Pliométrico e isométrico seria a opção também para aumentar o volume? Pliométrico e isométrico sim, mas o isométrico na verdade vai favorecer o trabalho, a densidade do treino, Henrique. O pliométrico, se você for treinar força e potência, tá? Agora, treinar duas vezes por dia é uma coisa que fisiculturistas, alguns fisiculturistas fazem, né, em determinadas épocas. Mas é uma coisa que você tem que lembrar que é o seguinte, esses caras, eles usam grandes quantidades de esteroides anabolizantes, e portanto eles têm um nível de recuperação que é muito diferente do nosso, né, sem falar que eles descansam muito. Aí, a coisa complica.